O Bitcoin está fazendo um padrão de distribuição, na minha opinião, mas a pergunta que fica é será que esse movimento acabou? Será que a gente atingiu um topo para o Bitcoin? Ou a gente pode buscar regiões mais acima? É sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje, comentar para vocês qual é a minha estratégia em relação ao Bitcoin nesse momento. Então, vamos dar uma olhada, não esqueça de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva, ative as notificações e também participe das comunidades, todos os links aqui abaixo da descrição. A análise de hoje aqui ficou um pouquinho grande, vou tentar explicar para vocês o que eu estudei nos últimos dois dias aqui para o Bitcoin e acho que é importante você prestar atenção. O que eu estou de olho para o Bitcoin é o seguinte, galera, antes de mais nada, aqui só um recado importante para vocês, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês criarem a conta na PrimeSBT que está apoiando o meu canal, uma corretora muito boa, muito fácil você criar a sua conta. Você pode operar ali diversas coisas, tem copy trade inclusive lá, você pode operar ali índices, commodities, criptomoedas, forex, muito bacanas, tem taxas muito baratas e tem aplicativo também para você baixar aí. Você pode ganhar até 7% de bônus de depósito, dá uma olhadinha, a corretora você vai gostar e você está apoiando também o canal para fazer cada vez mais conteúdos. Qualquer dificuldade, pode mandar mensagem para mim, estou à disposição, ajudar você. E também ela faz parte do grupo VIP, tá bom? Se você estiver operando a PrimeSBT, as corretoras que eu indico aqui, você pode participar também do grupo VIP aí do Discord e tem um contato mais próximo comigo aí com outros traders que estão lá no grupo também. Beleza, caras? Então vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que a gente pode ver é o seguinte, Bitcoin, ele está aqui agora, puxando aqui o gráfico diário, eu fiz alguns desenhos aqui, a gente está nessa cunhazinha, que é uma rising wedge aqui perigosa, e a questão toda é essa, será que a gente vai buscar regiões mais acima, que é essa região dos 26 mil dólares, ou a partir daqui a gente vai começar a corrigir e testar a região aqui dos 22 mil dólares aqui, que é a região que eu estou de olho para o Bitcoin. Então tem algumas coisas interessantes aqui no Price Action que eu quero mostrar para vocês em relação ao Bitcoin, vamos puxar aqui o de 4 horas aqui para mostrar para vocês, até uma hora aqui melhor, que eu fiz alguns desenhos diferentes aqui para mostrar para vocês. O Bitcoin, nessa região aqui, ele acabou fazendo um topinho duplo aqui nessa zona aqui dos 25 mil e 200, a gente fez essa correção aqui até a região dos 23 mil e 400, então acabou testando de novo essa zona aqui e rompemos para baixo, então tínhamos a rompimento e estamos aqui tentando confirmar esse topo duplo, que o alvo desse topo duplo seria essa projeção aqui, então nesse topinho dos 25 mil e 200 dólares, até essa região aqui, seria essa projeção, o Bitcoin voltando para casa aqui dos 21 mil e 800 dólares, que é um ponto ali importante, essa região aqui que a gente está de olho, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, então essa região com certeza aqui é um ponto que o Bitcoin poderia voltar, também a gente tem essa bandeirinha aqui, a bandeirinha que não está tão bonita, mas temos uma bandeira de baixa aqui para o Bitcoin, que seria essa projeção aqui que a gente pode desenhar, que se a gente romper essa bandeira para baixo de fato aqui, a gente pode buscar então o patamar de novo dos 21 mil e 800 dólares, então o price action aqui puro do Bitcoin mostra que tem grande chance do Bitcoin voltar para essa região aqui dos 21 mil e 800 dólares, 22 mil dólares, ainda mais que a gente deixou aqui também um candle aqui, se a gente puxar no 4 horas, a gente pode ver essa sombra do candle aqui bem perigosa também, extremamente perigosa essa sombra aqui, tivemos um volume aqui até considerável, não muito importante, porque esse volume na verdade ele foi mais, na minha opinião aqui, foi mais nessa região aqui, o volume mais forte, então para mim não estou considerando isso aqui como tão perigoso assim como de costume, mas realmente essa rejeição que a gente teve ontem foi uma rejeição bastante perigosa, eu estava acompanhando em viagem ontem aqui, eu estava viajando, por isso eu não pude fazer conteúdo para o canal, mas essa rejeição estava aqui perigosa, eu tinha aqui inclusive um long nessa região aqui, eu acabei fechando o long aqui, e vou mostrar para vocês exatamente aqui mais para o final do vídeo o que eu estou interessado em fazer, vou mostrar exatamente o que eu estou buscando fazer aqui para o Bitcoin, e acho que você vai se surpreender. Então vamos lá, será que o Bitcoin então ele pode aqui agora voltar a cair aqui, então para essas regiões dos 22 mil dólares, ou a gente pode buscar regiões mais acima, eu acho que é interessante também acompanhar aqui um pouco a história do Bitcoin, e ver outros indicadores, porque só o price action vai nos enganar na minha opinião, eu acho que um indicador muito importante a gente acompanhar aqui, é o Open Interest aqui agregado, a gente pode ver que o Open Interest ele está de certa forma ainda crescendo, isso mostra que tem interesse nesse movimento do preço aqui, para mim ainda tem espaço do Open Interest subir mais, se a gente olhar aqui a história do Bitcoin, vou pegar inclusive aqui o gráfico diário, vou mostrar para vocês aqui no gráfico diário, a gente viu aqui, a gente está no ponto do Open Interest agregado, o que é extremamente alto, como a gente teve aqui durante o Bull Market, no último Bull Market a gente chegou aqui, em valores bem altos do Open Interest, a gente está chegando a patamares extremamente altos também, e é uma região perigosa aqui, porque existe grande chance de traders ficarem presos nessas zonas aqui também, e eu acho que tem espaço ainda para o Bitcoin subir um pouco mais, na minha opinião, eu estou vendo aqui agora, para poder buscar realmente aqui um pico desse Open Interest, e de fato aqui, depois assim a gente tem uma correção desse movimento, esse aqui é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês, deixar claro que o Open Interest está ainda confirmando aqui, por enquanto esse movimento, apesar do Low Trash aqui que está caindo, eu acho que está no caso aqui subir um pouquinho nessa região, eu não estou tão preocupado aqui, eu estou lendo diário obviamente, eu acho que não está tão assim problemático, ainda está no ponto que eu considero neutro aqui o Long Short Trash, mas para mim o Open Interest é mais interessante, mostra que está sendo adicionado contratos, mais contratos entrando para o mercado, mais dinheiro entrando para o mercado aqui, nessa tendência que o de alto Bitcoin está aí fazendo, desde o começo do ano praticamente, e o que é interessante também é que olhar, se a gente voltar no passado aqui, olha só o que aconteceu nessa região também, aqui a gente tinha o Open Interest aqui subindo, bem parecido com o que a gente tem aqui obviamente em Fractal, nessa região aqui, a gente pode ver que aqui exatamente no dia, mais ou menos aqui no dia, foi abril de 2021 aqui, a gente pode olhar o que aconteceu nessa região, vamos olhar aqui abril de 2021, vou puxar o gráfico para a gente olhar juntos aqui, vou puxar o gráfico diário para ficar mais fácil de encontrar, olha só o que aconteceu aqui no gráfico, é bem interessante, a gente tinha também aqui uma Rising Wedge, olha só que interessante aqui, inclusive fazendo divergências bearish aqui no diário, que é exatamente o que o Bitcoin está fazendo nesse momento, então o Bitcoin pode aqui fazer uma movimentação muito parecida com o que está acontecendo aqui agora, o Bitcoin fazendo esse movimento aqui nessa Rising Wedge, obviamente não é exatamente igual, que a gente tem no início aqui não foi a mesma coisa, mas a gente teve aqui um falso rompimento aqui também, falso rompimento, rompeu na verdade, e acabamos aqui subindo mais, aqui rompemos o topo anterior, então para mim aqui o Bitcoin poderia fazer esse tipo de movimento para buscar deixar o máximo de traders aí numa armadilha ali nesse topo, porque vai ter muito long e muito short entrando aí, mais dinheiro entrando no mercado, e acho que o Bitcoin pode acabar deixando os longs aqui, deixando os longs aqui no caso presos nessas regiões aqui, acho que pode acontecer com certeza, e liquidando também os shorts que estão aí interessados em shortar aí o Bitcoin, acreditando que esse movimento acabou, então para mim, eu acho que a gente vai ter um pico ainda desse open interest, buscando pontos de liquidez mais acima, essa é a minha visão para o Bitcoin, que pode estar acontecendo aqui agora, nesse momento, repetindo o que aconteceu em abril lá de 2021, então para mim, eu estou interessado aqui agora com o Bitcoin, não só por isso, eu vou mostrar para vocês aqui também os pontos de liquidez, o High Block, aliás, a gente pode até inclusive olhar aqui agora, isso aqui, acho que é interessante de olhar, a gente pode olhar aqui então, que no High Block aqui, a gente pode ver que está formando bastante liquidez nessa zona aqui, dos 24.200 até a região dos 24.800 dólares, olhando aqui também o de um mês, que está bem interessante, mostrando que está formando muita liquidez nessa região dos 26.000 dólares para o Bitcoin, então a gente tem alvos aqui, eu tenho alvos bem claros aqui para a operação de long, que eu estou interessado em fazer aqui agora para o Bitcoin, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou buscando fazer aqui agora, baseado nessa análise aqui, então resumindo a minha análise aqui, eu acredito que o Bitcoin tem um espaço a mais para mover, e eu vou mostrar para vocês aqui porque, que eu acredito que a SP500 também, o DXY está dando confluência para o Bitcoin fazer isso, obviamente pessoal, tudo é probabilidade, se essa análise que sair, se o que acontecer no mercado for diferente disso, eu não tenho problema nenhum de ser chamado de tolo, porque cara, tudo é questão de probabilidade, tudo a gente está analisando aqui, são probabilidades de acontecer, não existe garantia nenhuma no mercado, então gerencia o seu risco, pelo amor de Deus, não saia simplesmente, porque você gosta aqui dos meus conteúdos, das minhas análises, entrando pesado, simplesmente alavancando tudo que você pode, porque, acreditando que Bitcoin vai buscar os 26.000 dólares, eu acredito que isso vai provavelmente acontecer, a probabilidade é maior na minha opinião, mas se tem 10% de chance de dar errado, você tem que gerenciar o seu risco de acordo, e não entrar aí, que nem um louco aí no mercado, que muita gente acaba fazendo, e acaba perdendo tudo que tem, então tome cuidado aí, entre com a posição com uma mão, que você considera que é aceitável, caso você tome um stop aí, que não seja um stop tão doloroso, é assim que eu penso nos meus trades, sempre analisar o risco, retorno, a chance disso aqui, de dar certo no caso, é isso que eu analiso, para poder entrar na minha mão, eu acho que a chance é maior, Bitcoin continuar essa subida aí, nessa região dos 26.000 dólares, eu acredito que a chance é a maior de acontecer isso, mas se perder a região aqui dos 22.800, eu acho que fica bem perigoso aqui para o Bitcoin, então para mim, o trade que eu estou interessado no Bitcoin, resumindo para vocês agora, é exatamente isso aqui, vamos entrar aqui no gráfico, inclusive, se a gente passar aqui para 4 horas, a gente pode ver que o Bitcoin está aqui nesse possível canalzinho aqui formando, a gente poderia buscar aqui, pelo menos você está aqui perto do meio desse canal, essa região dos 26.000 dólares, além de ter liquidez aqui na, que a gente pode ver ali nas corretoras, lembrando que isso aqui é o agregado, é o agregado aqui do Highblock, aqui é o agregado Highblock de várias corretoras aqui, da Bitbybit, Bitmax e Binance, isso que é legal aqui da Highblock, eles acabaram de atualizar isso, a gente tem liquidez nessa zona, também, olha só se a gente puxar aqui o gráfico, a gente tem duas linhas de tendência aqui importantes que eu estou acompanhando aqui para o gráfico, seriam essa linha aqui, a linha de tendência azul de cima, e essa linha de tendência azul de baixo, a gente tem duas linhas de tendência, junto com o topo desse Rising Wedge aqui, mostra para mim, que ela vai ser com certeza uma região de resistência para o Bitcoin, se ele buscar aqui, tá bom? Então, para mim, qual que é a minha estratégia aqui, qual que é o meu trade aqui para o Bitcoin, o que eu vou fazer, isso vai influenciar aqui, obviamente, as minhas decisões com as altcoins, eu vou estar, então, a partir dessa análise que eu vou estar definindo aqui, a minha estratégia para as altcoins, então, basicamente, eu vou aqui, basicamente, fazer o seguinte, vou estar buscando aqui a operação de long nessa região, para o Bitcoin, vamos lá aqui, vou botar uma posição de long, eu vou tentar botar aqui o preço médio nessa região aqui, nessa região que o Bitcoin está aí, 23.400, aqui para cá, quanto mais baixo eu conseguir pegar, montar essa posição, melhor, o meu stop aqui vai estar abaixo dessa região aqui, dos 22.800, acho que é um risco legal aqui, primeiro alvo nessa região aqui, dos 24.200 dólares, a gente tem liquidez aqui, primeiro alvo, já temos um risco de 2 para 1 aqui no Bitcoin, tá, então, se, caso o Bitcoin buscar essa região aqui, até um pouquinho mais assim, pode baixar um pouquinho mais aqui, tá, só, a gente pode fazer aqui, buscar 1 para 1 aqui para o Bitcoin, né, e tentar sair com metade da mão aqui nessa região, tá, então, você pode, quando pega, no, pega o primeiro alvo aqui, eu tento sair com uma, quando está mais arriscado o trade aqui, no caso, é bom sair já com uma, com uma posição, com uma mão maior aqui no trade, tá, e se você quiser ainda, se você quiser também, zerar o seu risco aí, você pode, então, além de, para botar o risco no lucro no bolso, você pode subir o seu stop loss, tá, então, assim, para mim, algo interessante seria aqui a região dos 24.200 dólares, depois a região dos 24.800 dólares, e por último aqui, a faixa dos 26.000 dólares, tá, próxima aqui do CPR mensal, que é essa linha aqui dos 25.900 dólares, e a gente tem, então, uma possibilidade de Bitcoin voltar muito próximo aqui de testar essa região dos 25.900 dólares, tá, então, esse aqui é o trade que eu estou interessado para o Bitcoin, caso o Bitcoin me stop aqui nessa região, caso eu tome esse stop aqui, eu acho que a chance maior realmente dessa bandeira que eu falei para vocês, configurar e Bitcoin voltar para a casa dos 22.000 dólares, eu acho que, daí nesse caso, caras, a gente vai provavelmente aqui voltar a testar essa região aqui dos 21.500 aqui, tá, que é uma região importante, se o Bitcoin perder essa tendência de alta, se a gente perder a região dos 21.500 dólares, essa tendência de alta está finalizada, e eu acho que é grande chance a gente voltar lá para a região dos 18.000 dólares para o Bitcoin, tá, então, vamos olhar aqui a SP500 para a gente fechar o vídeo, mostrar para vocês o que eu estou de olho aqui agora, primeiro o DXY aqui, antes, né, o DXY que está em uma região de resistência, comentei que a região de 105, né, onde o DXY iria buscar aqui para o DXY, né, os 105 pontos iria buscar para o DXY, ainda estou aqui um pouco recuperando a minha saúde, então desculpas aí pela fala, então, a gente está na região de resistência, o DXY aqui agora, a tendência de fazer uma pequena correção, na minha opinião, aqui para voltar a subir, tá, eu estou analisando aqui o Bitcoin, que é o DXY, pode buscar aqui mais ou menos essa projeção aqui, desse rompimento do 105, seria mais ou menos essa faixa aqui, mais ou menos próxima aí dos 109 pontos aqui para o DXY, que seria essas regiões aqui que a gente vai ter uma certa resistência aqui, obviamente tem fundos importantes, e se a gente puxar também aqui desse último topo, interessante ver isso aqui, esse último topo aqui com esse último fundo, essa região de 618 aqui para o DXY, tá, então para mim, eu que estou analisando, a minha análise para o DXY é, o DXY voltar a subir até essa região de 109 pontos, depois a gente vai poder avaliar para onde o DXY pode ir, mas eu acho que vai ser difícil sim, o DXY acabar rompendo essa região dos 114 aqui, tá, mas para mim o 109 aqui, acho que tem grandes chances do DXY acabar buscando, tá, então com essa correção aqui do DXY no curto prazo, a SP500 aqui agora que eu estou analisando é o seguinte, a gente tem aqui agora nessa região, né, uma divergência bullish aqui acontecendo no RSI, e também a gente tem aqui uma possível ombro, cabeça e ombro nessa região, a gente tem uma linha de tendência aqui agora, com esse ombro, cabeça e ombro invertido aqui agora para a SP500, que é isso que eu estou analisando, se você puxar tempos garfos menores, você vai conseguir ver isso melhor, inclusive mantendo suporte aqui agora nessa linha que está formando, então para mim é esse ombro, cabeça e ombro invertido, que a gente pode ter então essa projeção aqui para a SP500, voltando a buscar aqui próximo da casa aí, dos 4.080 pontos aqui mais ou menos, é a região que eu estou de olho para a SP500, fazendo aqui então uma correção pelo menos aqui, nesses níveis de Fibonacci aqui, tá, 40.080 pontos pode ser um ponto interessante aí para a gente avaliar, né, SP500 voltando a subir aqui com o Bitcoin subindo, acho que é um ponto que a gente pode avaliar de fato para fechar a posição do Bitcoin, tá, mas eu vou estar interessado no Bitcoin pegando a região dos 26 mil dólares, ou tá com certeza fechando totalmente esse longo aí, essa aqui é a minha visão então para o Bitcoin, cara, espero que vocês tenham gostado aqui da análise do Bitcoin, comente abaixo o que você achou, se você acha que faz sentido, não faz sentido, você acha que o Bitcoin vai para os 26 mil dólares, ou vai pegar a região dos 22, eu queria muito ouvir a sua opinião, então comente aqui abaixo, deixa o like se você não ainda não deixou, se inscreva no canal, assista as notificações, e a gente se vê aí mais tarde, talvez para uma análise do Ethereum que eu estou devendo para vocês também, tá bom? Um abraço! E aí E aí E aí E aí Obrigado.